Olha, se você ainda está pensando no que vai fazer na ceia de Natal, a gente tem uma dica pra você. É uma receita bem fácil de fazer. E o repórter Maurício Catani tem uns detalhes dessa receita. Põe aqui na tela e acompanhe a reportagem. Que tal aprender a fazer uma receita simples, rápida e muito saborosa para a ceia deste Natal? Vamos ensinar pra você de casa a fazer essa cestinha com queijo parmesão com salpicão. E quem vai ensinar pra gente é a chefe Juliette Langaro, do SENAC. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de nozes, 6 tomates e cerejas cortados ao meio, 2 colheres de sopa de uva passas, 5 unidades de damasco, 1 colher de sopa de mostarda, raspas de limão, tempero verde e ervas a gosto, 2 colheres de sopa de queijo brie, 120 gramas de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de maionese e creme de leite, 4 fatias de peito de frango defumado. Pra iniciar, a gente vai fazer a cestinha de parmesão, que nada mais vai do que o queijo parmesão ralado. É importante que seja o queijo parmesão, porque ele tem pouca gordura, ele é mais curado. Então, ele vai se tornar fácil, mais maleável na hora de a gente preparar. Então, eu vou pegar uma frigideira antiaderente, tá? E vou, já nela quente, eu vou colocar o queijo parmesão, uma camadinha grossinha, não precisa ser muito. E vou formar um disco. Esse disco, ele vai derreter. E depois eu vou virar o outro lado, até ficar douradinho. Ficou douradinho, ficou crocante. O outro lado, eu vou esperar ele dourar um pouquinho também, pra que a gente coloque ele num ramecã viradinho. Quem não tem um ramecã em casa, pode usar qualquer outro recipiente e fazer de qualquer outro formato. Então, aqui, ó, já tá ok. Eu vou pôr no ramecã. E com a ajuda de um pano, porque ele tá muito quente, eu vou formatar. Então, ele precisa esfriar, pra ele ficar bem firme, pra que a gente possa rechear depois. Para fazer o salpicão, você deverá misturar todos os ingredientes, como mostra a chefe Juliette. Colocar também raspas de limão, pra dar um frescor. Além da raspa de limão, nós vamos utilizar cebolinha, picadinha. Coloco tomilho. Vou utilizar o queijo brie, cortado em cubos. Maionese. E de creme de leite. Ele precisa de pelo menos 3 horas de geladeira, pra que os sabores se misturem. E ele fique com o paladar mais agradável. O meu salpicão, ele já descansou na geladeira. Eu vou rechear essa trouxinha. E aí, eu posso colocar a quantidade que eu preferir. Bem importante salientar que todos esses ingredientes podem ser alterados. Assim como nós aqui utilizamos como hábito, utilizar os ingredientes que temos disponíveis, em casa também, essa mesma receita pode ser feita com os ingredientes que você tem em casa disponível. Essa é a receita de hoje, então. E bom apetite! É, é, água na boca, né?